Salve galera, tranquilão? Aqui quem fala é o Inês, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Bom cara, no vídeo de hoje, nós estamos e a cada 3 minutos, transformaremos em titãs mais fortes. Então, o que acontece? A gente tá usando uma asa de Attack on Titan, atualizada, e ela tem vários modos diferentes, várias coisas legais. Então, hoje a gente vai fazer uma batalha entre todo mundo e entre Attack on Titan. Então, cada uma dessas fortes aqui tem um modo, tá ligado? Cada uma dessas fortes aqui tem um titã diferente, tem uma coisa diferente, e a cada 3 minutos ele evolui. Meu Deus, cara, eles estão tirando PVP. Mano, eu aposto na Mariana, eu acho que a Mariana ganha do Drunk. Eu acho que ela ganha do Drunk, em real. Pior que os dois estão na mão, né? Não tem como saber qual os dois ganham. Bom, já a gente vai descobrir. Bom, é o seguinte, galera, pra quem não sabe como essa série funciona, ela funciona basicamente assim, cara. Aqui tem 3 cores diferentes, a cor branca, azul e preto. Daí que foi morto com a Mariana, eu falei, cara, eu confio na minha namorada. Bom, é o seguinte, a cor branca, ela vai ter, vamos supor, o titã de Attack, tá ligado? Aí aqui vai ter o titã de Attack número 1, número 2, número 3 e número 4. A cada 3 minutos ele evolui, vira um titã de Attack mais forte. Só que é um porém, nessa série você precisa de ter sorte, PVP e estratégia. Por que vamos supor? Ai, ganhei uma flor, velho, tá bom. Então, por que vamos supor assim? É, o cara me deu uma árvore, tá, beleza, tá bom. Vamos supor assim, mano, que eu peguei o modo mais forte de todos, tá ligado? E a Mariana e o Drunk correram de mim durante esses 3 minutos e conseguiram, sei lá, se esconder. Então eu não vou ter matado eles e eu não vou ganhar ponto. E se eu não ganhar ponto, significa que eu não ganhei ponto nenhum, utilizando o melhor modo, cara. Então é horrível você não ganhar ponto, tá ligado? E bom, pra me ajudar aqui, eu chamei a Mariana e também chamei o Drunk. Ah tá, oxe, ele tava ali até agora, mano, como que ele deu a volta aqui? Eu também não sei. Caraca, tu é rápido, hein, véi? Bom, rapaziada, hoje a Ado é de Attack on Titan. Então, se enrolar muito, vamos lá logo, peguem as espadas de vocês. Você já viu que ele foi combado, né? Já, já vi que tu matou ele já. Eu falei, eu falei pro pessoal no vídeo que você ia conseguir matar ele. Oxe, a gente tava no mapa. Caraca, eu nem já visto isso. Mas vamos lá, 1, 2, 3 e o último a sobrar vivo vai ser o primeiro a escolher a cor. Vamos lá. Já tá correndo, Drunk. Não, 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 olha lá. Tu vai ser, tu vai ser o primeiro aí pro saco, teu merda. Toma. Tu vai ser o primeiro aí pro saco, teu bosta. Nossa, ele me acertou um crítico. Ai, ai, não, calma. Ai, merda, não, calma. Nossa, eu tenho que combar muito ela. Caraca, 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 maluco. Meu Deus, como que eu ganhei isso? Meu Deus, Mariana, o Drunk tinha me deixado com dois corações. Patrick, tá roubado. Tá roubado? Nada, eu sei que sou ruim. Tá, então, tô o primeiro. Não, não, o primeiro sou eu. Não. O segundo é a Mariana e o último é você, viu, Mané? Não vem, não. Vou roubar nós aqui, não, tio. Você vai ser o último. Eu falei que tu ia ser o último, eu fui justo pra te matar. Sério, os caras falam que eu roubo? Cara, toda série tu perde, mano, da real, né? Bom, vamos lá, vai. E bem. Azul. Eita, azul. Vai, dancinha da sorte, porque vai vir o branco. Branco. E aí, Drag? A dancinha da sorte que vai vir o... O verdinho. Só tem o preto, né, Zé? E aí? Quer trocar? Quer ficar com o preto? Eu tô com o azul, seu... Ó. Eu tô ligado pra você falar galácticos na tua intro, galácticos é azul, o céu é azul. Eu combino até com você. É, quer trocar. Tá, o preto? Ah, sim. E aí? Tá, vai, vamos aí. Ué, só cura aí. Mariana, eu nunca fui de branco. Bom, eu sempre vou de... Aí, nem vai ir. Eu sempre vou de preto, mas eu... Caraca! Que zica! E aí, o que tinha no azul? Ainda bem que eu ia tratar com o Titan, porque senão eu tinha tomado um spoiler. O que que tem no azul? O que que tem no branco? Fê, o que foi que tu pegou? Caraca, tu pegou o Jäger! E você, Mariana? É? E você, Mariana? Meu heart! É, galera. E aí? Como é que vocês estão? É, Ackerman. Vamos lá? Eu vou embora. Eu vou embora. Eu sou da família Ackerman. Vamos lá? Vai. Um, dois, três... Ih, valendo. É, vai embora. Toma. Mano, Jäger é fraco perto do pai, você tá ligado, né? Ah, então, calma aí. Jäger é bom e Jäger é morto, tá ligado disso, né? Ah, sai, sai. Tá ligado aqui. Ô, vamos com a espadinha? Vamos. Com a espadinha? Então, com a espadinha já? Vamos lá, então. Vai, vamos. Caraca, toma. Nossa. Tomou um crítico nervoso pra ficar esperto. Cara, tu tem muita vida? Aê, nice. Mano, ainda bem... Então, pô... Caraca, quase tomou o meu heart. É mó forte, mano. Bom, mas... Sério? É óbvio. Você tem que ganhar força quando você ganhar dessa família? Sim. Eu também. Tu ganha força quanto? Força quatro? Não, tipo, quatro de força. Ah, tá. Quatro de ataque. Eu ganho um monte de força. Caraca. Caraca, não. O heart é mó forte. Tu não ganha nada? Não ganho nada, não. Não. É. É Jäger, né, mano? Bom, vamos lá, então. Como eu ganhei, segunda parte é minha. Cara, eu sou da família do... Mano, do Zika, do Levi. Ô, louco! Ô, louco, meu! Ô, louquinho, meu! Ah, mano, sério? Ó quem tá furioso, rapaziada. Peito pai. Deixa eu ver. E você pegou o quê, Drunk? Vamos lá, cara. Tapou! Tapou! E você, Mariano? Drunk, do céu! Mano... Eu tô com artes marciais da família Leonhardt. Bom, a gente pode usar a espada? Sim, né? Meio óbvio. É, gente, normal. Vai. Um, dois, três... É, só você não pode usar a espada. Titã nos espada, cara. Vai. Um, dois, três e... Valendo! Eita... A primeira jogada... Verdade, tem uns três minutos, né? Tem uns três minutos, pô. Ih, Drunk. Eu não sou idiota. Eu não sou bobo nem nada. É o quê? É o quê? Fala pra mim como você vai alcançar nós, Titã. Ah, você... Você corre, você corre. Você é fraco. Ah, ele... Ele não pode entrar nos lugares. Ele não pode entrar no lugar, pô. Ele é Titã, ele é muito alto. Tem lugar que ele não consegue entrar. Mas será que esse... Eu não sei qual é o Titã, ou o Drunk. É o de ataque. Nossa, nunca vou por parte de você. Só por curiosidade, assim, Drunk. Quanto tu tem de resistência? Resistência? Três. É. É um problema. Caraca, então, acho que eu tenho mais que ele. Porque minha resistência nem aparece. Tá, pô. Sério? Sim. Minha força nem aparece também. Ou tu é resistência um. Caraca, não. Heart é muito forte, véi. Deixa eu testar. O Drunk tá travado. Legal. Vai ser bom. Vai ser bom se você testar e a gente não conseguir ir. E depois se tu morrer. Legal. Legal. Bela teste. Nossa. Ainda bem que eu nem sei onde o Drunk tá. O Drunk tá todo travado nas árvores. Tá bem longe daqui. Bom, eu ainda tenho dois minutos aí pra ficar aqui brincando. Ah, a gente pode brincar aqui. Uhum, dá pra ficar brincando aqui. É. Eu só tenho que ver. Eu tô preso nas árvores. Eu tô preso, não consigo sair daqui. Que pena, né? Onde é que ele tá, Mariana? Onde é que ele tá? Mostra aí onde é que ele tá. Ele tá pra cá, ó. Tá pra lá pra frente, ó. Sério? Foi lá pra frente? Caraca, cabeçudo, mano. O cara conseguiu se prender nas árvores. Eita, pô. Olha lá. Bom, eu corro mais rápido que você sabia disso, né? Se esconde embaixo da árvore, ele não consegue entrar. Não, é só fazer isso aqui, ó. Onde tá indo aí? Eu sei, Mariana. Ixi, foi bem Drunk, né? E aí, amigão? Nossa, todo tombo. Ele não vai me achar nunca, mano. Se ele me achar, acho que ele vai conseguir me acertar, mano. Bom, eu só tenho que ficar mais um minutinho aqui. Ai, ai. Enquanto isso, eu vou subir aqui. E aí, Drunkão? Como é que você tá? Como é que tu tá, Drunkão? Fala pra nós. Como é que tá aí fora? Bom. Barra TP, Drunkão. Aqui dentro tá mega tranquilo, mano. Ai, mano. Eu tô com um gato na minha frente nesse exato momento. O gato da Mariana apareceu aqui. E aí, Drunkão? Tá tranquilo aí, mano? Só tem que ficar um minuto aqui. Ah, falta pouco tempo, cara. O Drunk, ele é tão burro. Nossa Senhora. É, Drunk. É uma pena, né, cara? Bom. Vou dançar aqui pra você, Patrick, ó. Eu vou... Pra te entreter. Eu vou ficar dando tchau pra você, ó. Tchau. Tchau, Drunk. Toma aí. E aí, Drunk? De boa, mano? Como é que você tá? Oh, que pena. Já acabou o tempo. Toma. 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 Combado? Tem como não, mano. Ele tava com a espada na mão, né? Ou foi com tapa, né? Ele tava com uma pá. Tava com uma pá, é pá da dano. Bom, beleza. Ninguém... Ele não ganhou o ponto. Então, vamos lá pra terceira porta. Vamos ver o que tem a minha terceira porta. A gente tava dando em você, Drunk. Não, né? Não. Imagina. Ainda bem que ninguém foi PVP. Vamos ver. Tá bom. Por favor, Deus me abençoe. Ah, não. Caraca, rapaziada. Levi colou na área. Levi colou na área. Levi colou na área. Vamos embora. Tu pegou o quê? Gente, desculpem por essa... Por ser esse... Essa coisa ridícula. O quê? Só uma roupa? Não, mas eu acho que você pode usar a roupa e o modo, né, Zé? Você já tá com a família já. Ah, eu vou com o modo. O que foi que tu pegou? É muito ruim carregar o fardo. Eu tô com... Seu melhor é o quê? Você é um Jäger? Ah, tá. De endurecimento. Legal. Eu tô de Marleiana, mano. Você tá de Marleiana? Ah, é porque, pô, tu... Querendo ou não, tu é Marleiana. Ah, cara, que tristeza. Bom, vamos lá no três? Vai. Um. Dois. E aí, miserável? Tá andando por quê? Poxa, fica parado, cara. Ué? Vai. Um, dois, três e... Valendo. Vai, vamos. Ah, não. A cara começou. Eu não consigo entrar aí, véi. Ah, nossa, cara. Tudo é questão de estratégia. Ó que drank, ó que drank. Uh! Vem, drank. Eita, não vi, não. Merda, ele saiu daqui. Eu queria pegar a nuca dele, mano. Eu queria... Tem um gato aqui, cara. Tem um gato aqui. Calma aí. Vem aqui, drank. Vem, drank, não. Beleza? Não quer dar a nuca pro pai, não? Dá a nuca aqui pro arca, mano. Dá? Dá a nuca pro arca, mas ainda dá. Vai ser... Vai ser... Vai ser negoçado, que nem um peixão. Dá, tenta acordar, tenta acordar. Bem, bem. Toma. Tomou logo duas, você vai ficar ligeiro já. Aí eu tô ligado que deu dano, viu, drank. Não traz... Não traz... Não traz pra cá, não. Vem de novo, vem de novo. Ah, é? Tá bom, então. Então vai tomar, então. Para, tu não toma dano, vai. Tu não toma dano, né? Por que você toma de dano? Que bagulho injusto, mano. Ele não toma dano. Poxa, mano. Então, cadê a Mariana agora? É, agora o problema é que você vai achar ela. Me acha, meu irmão. Eu acho que eu sei onde é que ela tá, mas mesmo assim tu não vai conseguir lá. Ah, vai Mariana, tenta correr dele, mano. Você vai ficar aí, ele não vai conseguir ir. Ele não consegue nem chegar até aqui. O problema é dele, ele que é titã. Eu sou Mariana, eu sou raça suja. Caraca. E aí? Bom, tu ainda tem mais um minuto ainda, drank. Isso é eu. Ainda tem um minuto ainda, viu, drank. Caraca, o drank pegou justo a raça que tem a merda do titã, cara. Legal. Que show. Mas até agora o único que ganhou uma foi eu, viu, drankão. Tu pegou o titã e mesmo assim não conseguiu matar todo mundo. Bom, a Mariana tem um minuto pra continuar viva. Se ela continuar... Eita, pô. Ixi, ferrou. Nossa. Caraca, ele corre mais que eu. Meu Deus, Mariana, mas tu entregou, velho. Faltava... Mano, acabou o tempo agora, velho. Tu entregou muito. Mas, Patrick, você que falou pra mim sair. Não, mas eu não falei pra você sair correndo no meio de todo mundo, velho. Bom, deixa eu ver a terceira porta agora. Minha última, né, Mariana? Ai, esse moleque sujo. Ué, minha última tem as mesmas coisas. Ué? Sim. Caraca, eu peguei a porta do azar do azar, mano. Só pode. Sim, minha última. Eu pego a furo de acima mesmo assim, as espadas dupla e uma roupa. E a de vocês? Vai, galera. Vai, vai. Mostra essa bosta aí. Vai, mostra essa merdinha. Vai, mano. Mostra. Vai, transforma. Vai. Legal. E você, Mariana? Legal, galera. Que show, mano. Vai ser da hora batalhar contra vocês dois. Bom, eu sou o Levi. E é isso aí. Vai. Um, dois, três e valendo. Boa PVP. Como é? Eu não entendi o que é isso? Nossa. Minha vida nem tinha regenerado. O que é isso aqui? Cara... Eu vejo um negócio espalhado por cadê. Cara... Quer voltar, Mariana? Quer voltar então, hein? Não valeu isso, não? Vai, vai, vai. Ela tá tentando usar a porquera do cristal, cara. O cristal tu usa quando tá na forma humana, Zé. Oh, olha aqui. O quê? Ah, que da hora. Aqui, ó. É isso aqui, então. Tu usa quando tá na forma humana pra se proteger. Pra ninguém te matar, entendeu? Aí você fala, usa o cristal. Você usou aí. Ô, Mariana, com 53 aí. Quando tua vida tiver full, a gente vai, Mariana. Vai, vamos. Vamos aí. Cara, essa porqueria... Para com... Olha os gritos que sai. Ô, o Danete, eu te dou dano pra casa? Ô, o Danete, eu te dou dano? Não. Oh, meu Deus, mano. É complicado. Mentira, dá muito, dá muito, dá muito. É complicado se eu ler, velho. Mentira. É complicado se eu ler. Nem se eu tinha acertado na nuca, deixa eu ver. Vai, vim, vim, vim. Um, dois, três e valendo. Mariana, é com você, velho. Senão ele vai ganhar. A única coisa que eu posso fazer é tentar atrapalhar, mas... Cara, ele não dá. Como assim? Dá muito dano? Nossa. Calma. Ele travou. Ele travou, Mariana. Quebra o pau nele aqui, ó. Travou? Tá travando, tá tudo lagado. É, mas ele tá lagado até pra bater aí. Eu tô com medo de bater em você. Meu Deus do céu. Beleza. Eu não sei como, mas eu já morri. Tomei um tapa só. Ah, eu não me tapa. Que merda, cara. Que bendito dia que eu fui trocar essa cor, velho. É poucas vezes que eu tenho azar com o preto. E dessa vez eu tive muito azar, mano. Poxa, o cara... Tratado. Mas o cara foi bem maldoso com o Ackerman, né, velho? Nossa, o Ackerman era pra estourar. Mano, o Ackerman era pra arrebentar a Titanfeme. Era pra arrebentar o Titanfeme. O Ackerman tomando um pau pro Titanfeme. Eu fiquei tipo, what? Poxa. Caraca, muito tristeza. Mas exatamente o Dancão. Cara, você ganhou porque tu pegou o Titanfeme. Cara, não foi nada disso. Bom, enfim, galera. Esse a cada três minutos aqui deu muito ruim, velho. Nossa. Enfim, fui inventar de trocar a cor azul aí. Quando o Fiveu tava com a sorte, mano. Eu tava com tudo ganho, mano. Aí o que aconteceu? Peguei o Ackerman. E o Ackerman tá muito ruim. Que estranho. Mano, é muito esquisito o Ackerman ser tão fraco assim. Bom, mas eu vou deixando o vídeo por aqui. Deixa aquele gosteizão pra mais. Acho que isso foi injusto, tá? Porque nunca o Levi tomaria um pau tão grande assim pro... Cara, pro primeiro Titan do... Do... Do Eren, velho. Nunca, mano. Nunca. Pô, o Eren virou Titan lá no início. O Levi daria um pau nele muito fácil. Levi picota ele. Sem contar o Titan de Ataque. Então, nossa, Levi picota o Titan de Ataque, velho. Seria muito easy. Bom, mas é isso aí. Vou deixando o vídeo por aqui. Deixa aquele gosteizão pra mais. Até o próximo vídeo do canal. Fui!